O governo do estado está lançando medidas para beneficiar os pescadores artesanais de Santa Catarina, esses profissionais tão importantes aqui para o nosso estado. A intenção é incentivar a venda de pescados, isso impactando e melhorando todo o setor, gerando principalmente renda para esses profissionais. A repórter Angélica Varaschini e o cinegrafista Erionton Júnior foram acompanhar para saber mais detalhes disso tudo. Bora acompanhar. Silhar pescadores no cadastramento do programa de aquisição de alimentos, além do programa óleo diesel. O intuito é incentivar a venda de pescados e fomentar o setor, gerando renda para os pescadores artesanais e também descontos na compra do diesel. Esse programa de aquisição de alimentos vai ser apresentado pela Secretaria de Assistência Social, a maneira de que os pescadores podem fornecer para o programa de aquisição de alimentos, que já tem destinado convênios com prefeituras e o governo do estado para adquirir alimentos e, no caso aqui, o pescado também, de uma forma direta do produtor, no caso o pescador artesanal. O óleo diesel é outro programa que a gente vai estar aqui junto com os pescadores das colônias de pescadores fazendo um treinamento. O estado de Santa Catarina também, através de crédito presumido de ICMS, dá um desconto direto na bomba. Não é uma subvenção, não é um valor, mas o estado de Santa Catarina dá um real de desconto, aproximadamente, por litro de óleo diesel aos pescadores cadastrados. As ações têm como objetivo valorizar os pescadores e promover a segurança alimentar no estado, levando alimentos de qualidade para toda a rede sócio-assistencial e proporcionar um desconto no combustível. Afinal, só em Santa Catarina são aproximadamente 40 mil pescadores que trabalham na pesca artesanal. Nós estamos aí, junto com as secretarias, para cadastrar esses pescadores, para treinar as colônias de pescadores no PAA, no Programa de Aquisição de Alimento, que eles puderem abrir o leque e vender com um custo melhor para as entidades do governo, para as prefeituras, para as escolas, para a entidade filantrópica, e também fazer com que os pescadores estejam mais lucro nas suas embarcações com desconto do óleo diesel. O ICMS é um desconto razoável. O pescador procura as colônias de pescadores, vão fazer esse cadastramento para vocês serem beneficiados. Atualmente, Santa Catarina é o estado com maior número de embarcações pesqueiras do Brasil e também o estado que mais produz ostras e mexilhões. A pesca artesanal representa 44,2% desta produção. Já a pesca industrial fica com 55,8%. Santa Catarina é destaque, tanto na pesca industrial como artesanal. Nós temos 30% das embarcações pesqueiras do país, então é muito significativo. A maioria delas são pequenas embarcações, mas aproximadamente 7 mil embarcações pesqueiras. 30% das embarcações do país pesqueiras estão em Santa Catarina, então é muito relevante. E essas embarcações pequenas, a gente realmente quer que pela primeira vez eles tenham acesso e por isso que a gente está aqui fazendo esse treinamento para as colônias, para que eles possam cadastrar junto ao Ministério da Pesca e conseguir realmente sair na lista de embarcações que podem ser beneficiadas por esse desconto. Para fazer o cadastramento, o pescador deve entrar em contato com a EPAGRE do seu município. É importante todo pescador artesanal que procure a EPAGRE do seu município para fazer o cadastro. Para eles terem a CAF, a DAF, todo o cadastro necessário, porque o estado de Santa Catarina tem o programa do PA, que é o programa de aquisição de alimentos para comprar do agricultor familiar, dos pescadores artesanais, para poder estar desenvolvendo pescador artesanal e também para depois, para combater a fome em Santa Catarina. É um apoio importante, Santa Catarina é o estado com maior índice de segurança alimentar, é o estado que mais alimento coloca na mesa do povo catarinense e nós vamos continuar com esses índices cada vez mais elevados e combatendo a fome no nosso estado. O edital do programa de aquisição em Santa Catarina tem ao todo 10 milhões de reais para compra de alimentos em 130 municípios habilitados. São 414 unidades que estão aptas a receber os itens, entre elas equipamentos da rede socioassistencial, equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional. Esse ano já tem as embarcações cadastradas que já estão tendo esse benefício e as embarcações que vão se cadastrar agora, que a gente espera que muitas da pesca artesanal possam se cadastrar, já vai assim que o governo federal publicar a portaria. No início do ano, provavelmente, a fazenda já vai editar a portaria e para o ano que vem eles vão poder ter acesso a esse benefício. A estrutura é dada, agora tem que fazer o cadastro, né? Tudo certinho ali para contar no sistema ou constar no sistema para não ter nenhum tipo de problema lá na frente. É isso aí.